Um treino e quer começar a treinar, ou então quem já começou a treinar, mas ainda não conseguiu manter aqui alguma consistência, ainda não conseguiu criar uma rotina no fundo, ok? Pois eu identifico-me um bocadinho com isso. Ora, aqui uma dica que eu trouxe, pode ser por exemplo arranjarem um parceiro de treino, ok? Alguém que treine com vocês, convém, se conseguirem, ser uma pessoa que já tem uma rotina, ok? Porque lá está, se vão arranjar também um parceiro de treino, tal como vocês não têm nenhuma rotina, o que vai acontecer é que se calhar vão combinar ir ao ginásio, ele vai ligar a dizer, olha, bora antes, ou meio que comer um gelado, assim. E vocês, pronto, vão acabar por ceder. Portanto, se conseguirem, alguém que já, realmente, que já tem essa rotina e vai ajudar, pronto, alguém que naqueles dias em que não nos apetece ir, nos diga, não, bora lá, anda lá a fazer um treininho, isto pronto, para vos ajudar também, pelo menos numa fase inicial, exatamente, a motivar. Exato, um ao outro, pois, eu cometi o erro de arranjar uma amiga que também começou comigo, então. Pois, exato, e isso acontece muito, as duas pessoas começam as duas a treinar, ao início corre bem, só que, pois, lá está, como são duas pessoas que não têm a rotina, é muito fácil para uma desencaminhar, entrar a outra, não é? Exatamente. Outra dica que eu trouxe aqui é marcar os treinos na agenda ou no calendário, como seja, ou seja, ter aquilo como um, lá está, um compromisso, não é? Nós, ao agendarmos, sabemos que vamos ter que fazer aquilo. Ajuda também, por exemplo, a fazer sempre nos mesmos dias e à mesma hora. Imagina, eu vou definir aqui, olha, terça e quarta, às cinco da tarde, eu vou treinar. E acaba por ser mais fácil, não é? Integrar essa rotina. E posso também sugerir, para quem está a começar agora, por exemplo, a começar com poucos treinos. Às vezes o erro cai também por, nós queremos começar agora, pronto, eu a partir de agora vou treinar todos os dias, não é? E isso é muito fácil falhar e nós, às vezes, falhamos e depois mandamos tudo para a água abaixo. Sim, exato. Mais vale definir, vou treinar uma, duas vezes por semana, marcamos os dias e tentar cumprir ali e depois, mais à frente, se conseguimos manter essa consciência e começamos a cumprir, podemos aumentar o número de vezes. Ok, então a tua sugestão é fazer, por exemplo, dois dias por semana no início e depois ir aumentando? Por exemplo, duas vezes por semana, acho que já é mais fácil, por assim dizer, de cumprir. E é algo que, lá está, se nós conseguirmos, o mais importante de tudo é mesmo, numa fase inicial, conseguimos manter essa consciência e criar essa rotina. Portanto, não vale a pena estarmos a definir, vamos treinar quatro ou cinco vezes, depois nós sabemos que isso não vai acontecer. Outra dica que eu tenho aqui, esta aqui é um bocadinho mais simples, mas às vezes estas pequenas coisas também fazem a diferença. Por exemplo, fazer a mala do treino no dia antes de irmos treinar. Isto lá está, é logo uma coisa que me ajuda, às vezes no dia a seguir estamos a despachar-nos com pressa ou assim, já estamos ali um bocadinho atrasados, já não faço mala para o treino. Pois, já cancela aquele dia. Desculpa, já não dá. É como fazer a mochila para a escola no dia anterior, não é? Preparar logo, que é para depois ficar ali tudo arrumadito. Exatamente, é logo um obstáculo que tiramos do caminho, no dia a seguir é só acordar, pegar na mala. Eu ando com a minha no carro, num dia ter a motivação para ir lá. Pelo menos está lá pronta já, não é? Exatamente, assim, o que eu precisar está lá no carro e lá vai a Sofia. Exato. Tenho aqui mais uma. Esta aqui funciona muito bem comigo, que é, por exemplo, o dizer às pessoas que vais treinar. Ok, anunciar isso que é para... Exatamente. Por exemplo, eu a seguir, vou sair daqui e vou treinar. Ok, e o que é que isto funciona comigo? Porquê? Porque eu vou estar a dizer às pessoas, olha, a seguir vou treinar. Eu sei que depois no dia a seguir, ou quando as virem, elas vão perguntar, então, sempre foste treinar. E como que roubei o treino, não é? Exatamente, que roubei o treino. Então, isto cria aqui alguma responsabilidade. Ninguém quer ser visto como mentiroso, não é? Exato, sim, sim, claro. Então, isto aqui funciona muito bem comigo, eu estar a dizer às pessoas que vou treinar. E não só o facto de lá estarmos a exteriorizar, mesmo o nosso próprio subconsciente acaba por... Aceitar melhor a decisão, não é? Exatamente. Mesmo em dias assim mais chuvosos ou mais frios. Exatamente, às vezes parece que é quase como se estivesse a convencer a ti próprio. Exato, exato. Então, estás a dizer, epa, não, a seguir vou treinar. É a motivação que tu querias e depois acaba também realmente por acontecer, porque vais e dizes às pessoas. E pronto, e depois acabas por te responsabilizar também, não é? Portanto, estive a dizer a toda a gente que vou treinar e agora não vou treinar, não é? Fica um bocadinho mal. Portanto, eu, por exemplo, a seguir, vou sair daqui e vou treinar. E vais mesmo. Pronto, lá está. Estou aqui a dizer na rádio, não é? Exato, as pessoas podem me vir. Exatamente, podem me perguntar depois se eu fui treinar ou não. Depois vão ali até o E-Fit e têm de ver que tu estás ali a treinar, porque senão pá, parece ali um bocadinho mal. Estou aqui a relembrar as dicas para manter uma rotina de treino. Quais é que são? Bernardo. Ora, então, o arranjar um parceiro de treino. Temos aqui o marcar os treinos no calendário, preferencialmente nos mesmos dias e à mesma hora. E já sabem também que para quem está a começar a fazer menos vezes é melhor. Depois temos aqui o fazer a mala do treino no dia anterior, ok? E tinha aqui uma que ainda não falei, que eu acho que até esse cara é mais importante. Ah, vou. Para quem pode. Que é investir num personal trainer, pronto. Realmente quem já tentou estas técnicas todas e não consegue, deveria considerar. Pois, sentes que faz aquela diferençazita para alcançar objetivos. Sim, porque lá está, para além de ser alguém que está ali a puxar por ti, não é, a dar-te uma motivação extra, que quer os teus resultados tanto como tu, ou às vezes até mais. Exato. Para além disso, é também lá está o investimento que tu estás a fazer e muitas vezes nós, quando fazemos um investimento, também agora estou a falar a nível monetário, acabamos por dar um bocadinho mais de valor e um bocadinho também dessa parte do compromisso, não é? Portanto, eu sei que estou a gastar dinheiro com o personal trainer, eu não vou falhar, não é? Sim, sim, para além da mensalidade que estamos a pagar, depois acaba por ter aquele compromisso com a pessoa. Exatamente. E eu acho que até é um investimento com retorno, porque acabas depois por ver os resultados e, pronto, e criar ali também a rotina, não é, como nós queremos. Sim, concordo, 100%, acho que sim. Olha, verdade, muito obrigada. Obrigado.